Convidamos-nos a partilhar connosco a magia do Natal. Tão mágico que transformará o momento da escolha num instante de prazeres e numa forma de presentear com elegância e distinção. Em cada recanto encontrará uma novidade, quer seja um objeto, um elemento de conforto, uma simples ou elaborada peça de mobiliário que foram selecionadas com rigor para que cada casa proporcione uma vida confortável e de aconchego, em qualquer altura do ano. Comércio Tradicional. Único e muito especial. Um homem com cerca de 60 anos sofreu ferimentos na sequência de um acidente rodoviário na Estrada Nacional 14, junto à Câmara Municipal da Trofa. A vítima circulava num motociclo que embateu numa viatura ligeira de passageiros cerca das 15 horas desta sexta-feira. O homem foi assistido pelos bombeiros-londários da Trofa e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Unidade Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave, para onde foi transportado com ferimentos numa perna. A GNR da Trofa esteve no local a registrar a ocorrência e a orientar o trânsito que esteve condicionado.